e você tem frango em casa então faça isso ainda hoje em um recipiente vou começar acrescentando 300 gramas de frango desfiado azeitona a gosto um pouco de cheiro verde meia cenoura ralada pimenta do reino vou utilizar de duas a três colheres de sopa de requeijão se você preferir também pode utilizar creme de leite de três a quatro colheres de sopa de maionese vou temperar com um pouco de limão paper aqui utilizei uma colher de chá uma colher de chá de orégano e uma colher de chá de páprica doce e agora é só misturar tudo isso muito bem durante o processo experimentei e acrescentei mais um pouco de limão paper e um pouco de requeijão e de maionese após misturar pessoal já vai estar pronto o seu patê de frango olha só que incrível que fica passei para o recipiente decorei e agora é só experimentar passar naquele pãozinho que fica perfeito sinceramente não tem como resistir faça na cara de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar esse patê de frango fica irresistível esse patê é muito versátil dá para você comer com seu pão com um pouco de biscoito ou até mesmo na comida fica incrível e pessoal eu espero que vocês tenham gostado essa foi mais uma receitinha aqui do pobre na cozinha aquele forte abraço até a próxima e valeu e aí 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 Obrigado.